Ele é bronco, é ignorante, mas ao mesmo tempo é alegre e bom coração. O tio Valtinho é super carinhoso. A barba do meu tio é horrorosa. Ele tá muito gordo também. Acho que ele tem que emagrecer e cortar aquele cabelo um pouco. Vamos, meu filho, você tá atrasado. Você tá bem? Vamos, sobe, sobe que a gente tá com... Aqui, meu amor, você tá muito atrasado. Ai, meu Deus, não faz isso de novo. Ju, a gente vai passar aquele shampoozinho de limpeza profunda pra tirar toda essa oleosidade do cabelo dele. E aí depois a gente vai passar aquela coloração pra tirar só os fios brancos. Agora a gente vai fazer um serviço profissional em você e eu vou te ensinar a fazer tudo o que você tem que fazer em casa pra poder pegar a mulherada. Pro seu tipo de cabelo, o ideal é sempre você usar um shampoo normalizante, entendeu? Ou pra cabelos oleosos, ou pra cabelos normais. Meu, você vai ficar gatão. Tá muito ansioso? Ele dormiu. Ô, Valtão! Acorda, tô falando com você. Você quer que eu deixe o escrito de um vídeo por e-mail? Tá prestando atenção? O que eu falei? Falou que vai ficar da hora o cabelo. Ah! Ele tá super preocupado. A gente vai tirar todo o seu grisalho agora. Tem que mexer na sua cor natural do cabelo, beleza? Ó, nada de branco. Só que agora a gente precisa alinhar esse corte de cabelo, né? Você vai tirar a franjinha? Até penso porque eu soube que tem uma história sobre franjinha e tal. Na época daquela alisamento japonês, eu caí na besteira de fazer. Eu me chego lá com aquele cabelo liso, escorrido. Aí a galera foi total. Mas era comprido aonde? Tipo, no ombro, assim? É uma coisa mais. Parecia a Fatima Bernardes. Aí eu tava com o ombro operado ainda. Aí aquele que a franjinha caiu no cabelo, eu ficava fazendo aquela jogadinha, assim. Durou acho que quatro horas. Eu rapei a cabeça. Então, seu cabelo não tem necessidade de ser alisada. Você secando com o secador no dia a dia, passando uma pomada. Secador? Tem que aprender, vou te ensinar a usar secador, a passar pomada. A gente vai separar todos os produtos. Até creminho de hidratação vai ter pra você. Tá pensando o quê? Homem também cuida do cabelo, meu amor. Não precisa ser metrosexual. Oi. Ó aqui, meu filho. Você operou um milagre de Deus. Aquele outro que mora no Guarujá. Acabou, meu amor. Ó no espelho pra você. Ai, meu amor. Olha essa sua cara. Vamos embora, meu amor, que a gente tem muito tempo ainda pra te consertar. Vamos? Tiago! Irmã, beijo. Beijo, tchau, querido.